A África, as mortes globais por contaminação ambiental, estimadas em 9 milhões por ano desde 2015, de equipa de cientistas, de acordo com o dado de Estado da República Centro-Africana e Unisa, são os três países com mais mortes relacionadas com a poluição. Etiópia, a região da Afar, enfrenta múltiplas emergências humanitárias. A deslocação em massa devido à séquia ou conflito resulta numa devastadora insegurança alimentar empurrando crianças e famílias para a beira do abismo. Em Moçambique, autoridades declararam um surto de poliomielite após terem detectado o primeiro caso de vírus em quase três décadas. Isto marca o segundo caso importado de poliovírus selvagem na África Austral este ano, na sequência de um surto no Malau em fevereiro. O Quênia estão em curso ensaios de dois medicamentos antirretrovirais, injetados mensalmente no Quênia, Uganda e África do Sul, para melhorar o tratamento de doentes seropositivos. África do Sul, Semacaleng Matubula, é a primeira piloto de balão de ar quente negra da África do Sul, de 27 anos, é uma das poucas mulheres a participar no desporto que tradicionalmente tem sido domínio dos brancos e privilegiados.